Cadê? Não sei. Cadê? Oi, Carola Reis! Oi? Eu não sei, 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 não sei nenhum vídeo. Não sabe? E esse boné bonito aí, deixa eu ver de quem esse boné é. Ah, que coisa linda, gente, olha só esse boné que lindo da loja do pai, hein, Pérola. Bota na minha cara, eu vou te dar um chavecana, bota na minha cara, eu vou te dar um chavecana, tamo, tamo lá, papo, papo. Gente, hoje eu e a Pérola Reis e o papai Tiago Reis vamos fazer uma entrega misteriosa, Pérola. Eu vou te explicar o vídeo de hoje, olha aqui, ó, você não sabe, mas eu vou te contar. A Pérola vai andar, dá uma voltinha, faz tempo que a Pérola não anda, ó, tiramos porque vamos lá para a garagem. Vai, Pérola, um, dois, três e... Fica, bota na minha cara. Alguns centímetros depois. O vídeo de hoje é o seguinte, Pérola, eu fui buscar umas encomendas misteriosas do pai. Olha que legal. O papai comprou algumas coisas aí muito legais que ele vai postar no canal dele e eu e você temos a missão de levar isso lá na outra casa dele, lá na casa dos Hunters, que é onde ele grava. Então eu vou mostrar para a galerinha o que que é e eu quero ver se a galerinha aí consegue descobrir o que tem nessas caixas. Vem cá para você ver. Vamos ver se você consegue adivinhar também. Olha só, gente, o tanto de caixa que eu fui buscar, ó. Eu já adianto para vocês que é uma coisa muito legal. Eu sei o que que é aqui. Eu sei o que que é. Tem essa caixa. Tem essa outra caixa gigante aqui e tem essa aqui, ó. Tem essa encomenda também, ó. Tudo muito gigante, ó. Que é gigante também. Eu sei o que que é, hein. Ah, não, é um aparte só. Ah, é um aparte só? É. Ó, então, gente, nós estamos saindo agora de casa. Nossa, mano, é mais grande, eu tô te inspirando. Falei para você, ó, isso aqui, gente, tem 100 quilos, 100 quilos. O que que será que é que eu comprei? Então, o que que é, gente? Não sei. A pé, ó, filha, você... Vai dar uma dica? Ela já, ela tem uma já. O que tem aqui, a Pérola Rei já tem uma. Só que essa daí é seis vezes maior. E essa aqui é... É, não, não, não. É... É igual a minha, só que não posso contar. Ah, você não pode contar, né, bonita? Eu acho que eu falei pra ela. Ah, você falou, amor? Eu acho que eu falei isso de mim. A memória dela é boa, hein? Bom, então vamos lá levar? A memória ia chegar o negócio. E ela não esqueceu, né? Bom, galerinha, vamos com a gente nessa missão. Bora, let's go. Bom, galerinha, agora é o seguinte, ó. Nós estamos tudo correndo hoje, né, amor? Olha o que que vai acontecer, gente. Eu vou ter que parar aqui rapidinho pra fazer a sobrancelha, tá, Pérola? É rapidinho. Dois mil anos depois. Você vai lá com o pai levar essas encomendas misteriosas. Eu não sei... Com gostinha. ...se alguém aí já descobriu o que que é, hein? Ó, filha, chegar lá você ajuda o papai descarregar, tá bom? Tem 100 quilos, tá? Você consegue? Consegue. Consegue, né? Ela consegue. Ô, pai, então vai, ó. Calma, pai, deixa eu te falar uma coisa. Não é pra contar pra... Você tá escuro, pai. Aí. Não é pra contar pra galerinha o que que é, tá? Não. Não pode contar? Mas eu não vou abrir hoje também. Você não vai abrir hoje? É claro que não. Eu acho que você vai ficar com vontade de abrir. Agora vai subir. Vamos ver? Depois, depois. Segredo. Então tá, vai lá descarregar então. Bom, galera, acabamos de chegar aqui na casa. Olha os cavalos, filha. Vamos ver? É, a gente vai deixar essa encomenda aqui e aí a gente já vai ali e já vai ver o carneirinho também. Faz tempo que você não vê o carneirinho, né? É. Onde que o pai pode deixar isso aqui? E agora, filha, quem que vai ajudar o pai a descarregar isso aqui? Eu. Você vai? Será que não consegue? Então vamos tentar. Vamos abrir a capota. Aêêêêêêí e o papai... O que? O que? Não? Não? Nós não vamos nem falar o que é o segredo. Eu quero. Mas você sabe, né? É, porque o papai já contou. Isso aqui, galera, é muito legal. Toda criança, todo mundo gosta disso aqui. Deixamos essa comenda misteriosa Pior que se alguém vir aqui ver isso aqui Vai ficar perguntando de quem que é, de quem que é, de quem que é De quem que é, de quem que é Eu não vou falar, falar que é meu Que não é pra mexer, vai deixar aí, né filha Ó, é o seguinte É, o papai não vai falar ainda O que que é, o papai não vai falar o que que é Tá gente, é misterioso É uma caixa, é, mas você não pode falar, tá bom O papai semana que vem vai gravar Esse vídeo, e aí você Aí o pessoal vai descobrir o que que é Mas é legal, não é filha Hã? Você tem uma? Não, pode falar É uma bem grande É, isso, é uma maior que a sua, né É, é muito legal, galera Bom, então é isso, vamos deixando as coisinhas aqui Vamos entrar lá dentro Eu acho que não tem ninguém, filha, aí Mas vamos lá dar uma olhadinha Bom, gente, a gente chegou aqui, não tem ninguém hoje, né filha Não Tá todo mundo foi embora, todo mundo saiu Tá todo mundo passeando Só ficou os cachorros aqui, ó Né? Vocês é muita arteira Vocês duas, vocês duas é muita arteira Ó, sem briga Tá lá, ó Dia inteiro, ó, brigando Bebe a aguinha pra gente ir então, tá? Vamos lá pescar? Pergunta pra galera se eles vão, se eles conseguem descobrir Fala assim, galera, comenta o que que vocês acham que é Comenta O que vocês acham que é? O que que será que é, hein filha? Ele acha que ninguém vai acertar Eu acho Quem acertar você vai dar um coraçãozinho, pode ser? Pode ser? Então fechou, vambora Bom, a gente tá vindo embora, esquecendo De falar um oi pro carnerim Beee Ah, ele lá Filho, o papai não vai nem abrir, senão ele vai pulando em você, tá bom? Nossa, ele tá crescendo Mas pode falar um oi pra ele, ó Ah, meu populequinho Oi, bebêzinho Beee Um chifre Beee Pai, já tá crescendo Já tá crescendo um chifrão nele, ó O tamanhozão dele, ó Sem vergonha, esse sem vergonha Esse sem vergonha Ele gosta que o pai coça orelhinha dele, ó Ó Passa a mão nele, fala oi pra ele É o Paçoquinha, você que colocou o nome dele, esqueceu? Oi, Paçoquinha É, é você que colocou o nome dele de Paçoquinha Cuidado que não ele come bexiga Deixa eu ver se ele tem aguinha Deixa o pai ver Ixi, ele sabe o que que sai, ó Nossa, mas é ligeiro, hein Deixa eu ver se ele tem aguinha Olha que doido Hã? Ele subiu aqui nesse limbozinho Subiu? Deixa o pai ver, pera aí Que o papai vai desligar aqui a câmera E vai ver Pera aí, fica aqui com ele Fica aqui com ele Ateça ele aqui, ó Bate aqui a mão, bate aqui, ó Aí Ah, não, Paçoquinha Não, não sujou não Minha camisa limpinha Bom, filha, já vi ali Tem aguinha, dá tchau pra ele Fala tchau, Paçoquinha Não Ué, você quer ficar aí? Tira, tira, tira Você não vai comer Vem Vem, senão ele vai comer as coisas Ele é doido Ele é doido Isso, você ajuda o pai Vambora Vamos pescar Seis horas e meia depois Doze segundos depois Bom, meus amores Depois de toda essa entrega Dessa encomenda Viemos parar em um pesco e pague Né, Pérola? Olha lá Olha lá, pescador Olha aqui o peixinho Já almoçamos, já pegamos a vara O pai veio aqui pescar E não é que o pai pescou mesmo, gente? Deixa eu ver, pai, esse peixão aí Nossa, que bonitinho, Pérola Passa a mão nele, Pérola Passa a mãozinha nele Ai, que medo Só a mãozinha Passa a mão nele Deixa eu passar, pai Ai, não tem medo Passa a mãozinha Ai, que gostoso, Pérola Passa, filho, que tem que devolver ele pra água, vai É, na verdade, não pode devolver ele Por quê? Pesca e pague Tem que pagar? Ai, não tem Mas Mas Gostou do peixinho? Olha lá, o pai tá gravando, ó A tilápia, a coisa mais linda, os lentes Olha isso aqui, que coisa linda Vamos ver se a mãe consegue pegar um agora? Vamos tentar pescar, gente Galerinha, agora eu vou pescar E meu pai já vai colocar a massinha Então, peraí Você vai pescar mesmo? Gente, vamos ver se ela vai conseguir, hein, galerinha Tchau Ó, filho Eu já sei, gente, ó Pega um pedaço Pega a massinha Aí você amassa ela E faz uma minhoquinha, ó Tá vendo? Olha, gente Isso, agora, ó Papai Pega a vara Só deixa eu mostrar aqui Pra galerinha Filma aí, ó Papai vai colocar ali Já vai pegar um, ó Quer ver? Ó Pai, deixa eu colocar Isso, ó Segura aqui Vai, filma aqui Agora a parola vai lá Papai Vamos ver Vamos deixar aqui passando Pra ver se pega Vamos Tá segurando? Tá Tá bom A hora que a boia descer pra baixo Tem que puxar Olha lá, ó Tá briscando, ó Ai, filha Tava ali, véi Comeu, gente Comeu, véi Vamos jogar de novo Gente, os peixes são muito ruins Meu, você viu que a vara subiu Se tivesse puxado forte Mas é que às vezes a boquinha dele não encaixa Tava enroscado nele Eu senti Pesou a vara Bom, vamos fazer mais uma isquinha aqui Se a gente pegar Eu volto pra mostrar, tá, pai? Fechou Galerinha Antes de eu desligar E mostrar pro pai Que ele já pegou o peixe mesmo Eu quero falar uma coisa Muito bonitinha pra vocês Olha lá, filho Ele tá briscando Prepara Não mexe Olha, ele tava briscando Ele parou Achei de escutou a voz do pai, ó Fala pra galerinha Você que quer falar Ó Eu quero que vocês dançam Aquela dancinha que eu dançei do começo Na sua casa Não dança isso No, no... Em qualquer lugar que você estiver Você dança na casa da sua avó Ou na sua casa Ai, filha Perdi de novo Ah, não Pescador ruim, Pérola O pescador não tá com nada não, gente Você tá querendo é comer só a minha massinha, hein Dá ali, amor Massinha lenta, vem sim, ó Hum, vai junto Gente, agora o meu pai tem que pegar Doze segundos depois Bom, gente, o pai vai pela quinta vez Depois daquilo lá Tá tentando, tentando, tentando Mas ele não tá conseguindo, não, gente É a última vez que ele vai tentar A gente já tem que ir embora Tá tarde, hein, pai Tá mesmo Tá bom? Daqui a pouco a gente vai Tá bom, meus amores É isso aí A Pérola foi levar a encomenda secreta do papai Na casa dele Você não falou o que é, pai? Não, deixa o povo comentar Deixa o povo comentar bastante Olha, aquela caixa grande Eu sei o que é Mas aquele negócio grandão Que eu deu no carro Eu nem faço ideia do que seja Eu vou fazer que vai ser legal Então, mas Pegou, pegou Pegou, vai, vai, vai Na hora, hein, amor Vai cair no lago, gente Vai cair no lago Cuidado, amor Você vai cair Rebentou Meu, esse era grande Era Rebentou, amor Tá bom, te roscou nele Tá barbatando a dele Nossa Ainda bem que eu tava gravando, hein Ainda bem que eu tava gravando pra provar, hein, amor Que não é só de pescador, hein Eu peguei quantos que foi? Cinco? Amor, é pra mim Não, peguei, mas escapou Ah, sim Ah, bom Mas aí você ia falar que você pegou pra pegar É bom Fica assim que daí não tá bom É Então tá bom, meus amores É isso aí Logo, logo vocês vão descobrir o que é as encomendas do pai, né, filha? Sim Então dá pra galerinha aí, filha Se inscreva no canal, né, filha E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau